Música Saudações senhores, saudações YouTube Fan Player Sejam bem-vindos a mais um Gameplay de Pokémon TCG Online aqui no canal Meu nome é Ricardo Todd, se você não me conhece, muito prazer Se está sendo o seu primeiro vídeo aqui no canal, não esqueça de clicar aí no botão de inscreva-se Deixar o seu like, o seu comentário, o seu feedback sobre o vídeo em questão Pois likes e comentários são sempre muito bem-vindos aqui no canal Agradeço a todos os que acompanham os meus vídeos Inclusive já me desculpa aqui pela demora ultimamente dos vídeos Pois eu estou treinando, pois eu vou no Special Event esse final de semana agora, dia 27 Também teve meu aniversário semana passada, então eu fiquei um pouco ausente do canal Mas vou gravar o conteúdo pra vocês, não vou deixar vocês sem o conteúdo, tá? Qualquer dica, dúvidas que vocês precisarem, me procurem não só aqui no YouTube Como também nas redes sociais, no Facebook, Instagram, enfim, no Twitter Eu tenho tudo isso daí, tá tudo na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Senhores, hoje eu vou falar sobre Gardevoir Silvium Que é um baralho que eu particularmente não dava nada pra esse baralho Eu menosprezava bastante Principalmente por ser um baralho mais voltado pro modo defensivo E eu sou um jogador que gosta de jogar com decks mais agressivos Esse baralho é um pouco mais defensivo E eu não dava nada pra esse baralho, sendo sincero pra vocês Mas esse baralho tem se mostrado cada vez mais forte Tem cada vez recebido mais destaques aí nos torneios, né? Então eu acho que é válido, principalmente se você pretende jogar aí em Campinas E tem mais ou menos uma noção de jogar de Gardevoir Gardevoir, ela é uma boa escolha pra você que não quer gastar muito E que gosta de pokémons do tipo fada, beleza? Então vamos lá, vou começar aqui falando da Gardevoir A intenção aqui dela é a gente energizar, né? Falando da lista como um todo A intenção é a gente bater sempre de Gardevoir Tá? Ela vai ser o nosso atacante principal O seu ataque com energia incolor, canção de fadas Você busca duas energias de fada do seu baralho E liga aí um dos seus pokémons do banco Geralmente a gente vai buscar uma Gardevoir com a Green A gente vai estar utilizando aqui a exploração da Green O esbrovamento da Green Vai estar pegando duas cartas treinador do deck Colocando na mão Então você pode buscar aí uma bola estima Que tem aqui, a gente tem três cópias dela Tá aqui Uma bola estima E alguma outra carta Geralmente eu busco um inquietec de energias no turno 1, tá? Principalmente se eu for o segundo a jogar Porque eu consigo tirar três energias de fada do deck E isso tem uma força significativa durante a partida Porque a gente não tem aqui nenhum pokémon que faz poder de compra Ou seja, de draw, né? Como DDN e afins Então você tirar essas energias do deck Te ajuda aí a você não dar um draw de energia errado Você comprar uma energia errada, certo? Então a gente vai estar ligando uma energia na Gardevoir da frente Vai estar energizando a de trás Pra estar segurando esses danos A gente trabalha com as linhas de pingentes Que inclusive são extremamente chatas nesse formato atual Já que a gente não tem É... É como estar retirando ferramentas com eficiência A não ser o laboratório de Lisandre Mas ainda assim poucos decks utilizam o laboratório do Lisandre, tá? Então os decks mais populares aí do metagame atual Eles acabam não tendo como tirar esses pingentes, tá? E essa ordem de pingentes é por causa dos baralhos atuais A gente tem o pingente elétrico pra baralho de picarão O pingente psico pro baralho de Mewtwo Aqui algumas pessoas utilizavam o pingente de habilidade Só que o pingente psico ele é melhor Porque ele também para o Latios Que é um pokémon psico que causa dano E ele fica batendo com expurgação de aliados Não deixa você acertar ele Então o pingente de fada psico ele garante que o Mewtwo não consiga dar danos diretos a Gardevoir Certo? E a gente tem aqui também o pingente de ultracriatura Pra gente tá parando aí o baralho de Blaze Falun Ou até mesmo o Baby Blaze Falun no baralho de Hestizard Ele não pode tá causando dano Se bem que não, minto Somente o baralho de Blaze Falun GX, tá? Eu já ia falando besteira, mas é só pokémon GX, tá? Então o pingente de fada pra você conseguir parar aí O baralho de Blaze Falun GX E também o Naganadel GX Que além de tudo já tem fraqueza ao tipo fada Então pode ser bem chato Então aqui a gente tem 3 respostas aos 3 baralhos Mas e Hestizard, Todd? Pro Hestizard a gente utiliza uma linha pesada Inclusive esse é o maior O maior benefício que esse baralho tem É essa linha pesada de usina elétrica Porque usina elétrica é desligabilidade de pokémon X e GX em jogo E como vocês sabem, o baralho de Hestizard atual Ele foca somente em fazer draw com soldador e DDN, tá? Então se você consegue, por exemplo, encaixar um carimbo no final do jogo Mais uma usina elétrica O oponente não vai conseguir tá voltando pro jogo A não ser que ele dê um draw muito bom Ele compre alguma coisa muito boa pra ele poder tá voltando Já que ele não vai poder tá utilizando a DDN Pra ele poder tá correndo com o baralho dele, tá? Então essa quantidade excessiva de usina elétrica É mais pra parar esse tipo de baralho mesmo, né? É o Hestizard em especial, tá? Também ajuda contra o Picaron Já que vai desligar o Zero a Hora E também ajuda contra o próprio DDN em geral, né? E eu acho que é bem forte esse estádio Assim, não tem muito o que falar sobre ele Eu acho que o que eu tinha que explicar sobre esse estádio Eu já expliquei, certo? Bom, a gente também utiliza aqui, né? Voltando a Gardevoir Seu ataque temporal calidoscópico Nossa, difícil de falar esse golpe, hein, meu Temporal calidoscópico Causa 150 de danos Você pode mover duas energias aí Duas energias? Não Qualquer número de energias ligadas aos seus pokémons Da maneira que você quiser Ou seja, você pode rearranjar as energias A ideia é Você vai utilizar a Alcanção de Fadas Vai jogar duas energias na Gardevoir de trás Depois você utiliza A substituição de aliados, né? Que seria essa carta aqui Você move duas energias do seu pokémon de trás Pro pokémon da frente Ou vice-versa Dependendo da situação, tá? E assim você pode estar causando 150 de danos E estar movendo as energias Caso você for tomar um nocaute no turno seguinte, tá? Inclusive é por isso que essa deck tem uma linha pesada de substituição também A gente tem aqui quatro substituição Que é pra gente conseguir mover as Gardevoir com facilidade, certo? E nós temos aqui também um Xernias, tá? O Xernias ele tá aqui Principalmente por causa do seu ataque GX O seu atuário GX Porque conforme for passando a partida O oponente vai ficar causando dano na Gardevoir Uma hora você não vai conseguir encaixar uma cura na Gardevoir Aí é onde os Xernias entram Que você pode dar o ataque GX dele Os santuários GX Pode mover todos os contadores de dano De todos os seus pokémons Pro pokémon ativo Então se o seu oponente causar um dano bem massivo Como por exemplo o Hestizard Causou 230 E aí um outro bicho tá com um outro dano Você pode utilizar o ataque GX dos Xernias E mover tudo pro Hestizard E causar um nocaute, certo? Esse ataque atropelar é mais ou menos Caso você abra de Zernias Pode ser interessante pra você colocar algum dano No pokémon do oponente Pra depois você tá fechando o dano com a Gardevoir E o Shipwreck de Aurora Também não é um ataque de certo ponto ruim Já que ele funciona bem Contra principalmente baralhos de focaza Em atacantes de um prêmio Como o Tortunator E o Baby Blast falou Que tem 110, 120 de vida E você consegue tá nocauteando com o próprio Zernias Beleza? Bom, aqui a linha de itens A gente tem 3 bolas de estima Pra gente buscar os pokémons de X Uma bolsa de aventura Pra buscar os pingente Dois carimbos de recompensação Que comba muito bem com a usina elétrica Três grandes poção Pra gente poder tá curando as Gardevoirs Ao longo da partida Dois inquietecos de energias Pra garantir que você consiga tirar a energia Do baralho e colocá-las na mão Quatro com pegador personalizado Pra gente poder dar um alvo No pokémon do oponente Lembrando que esse deck Faz usagem muito boa dessa carta Já que ele tem a exploração da Green Você pode tá pegando dois pegadores E dar alvo um pokémon do oponente Com facilidade Então esse deck utiliza muito bem O pegador personalizado Quatro Pokégear Inclusive a Pokégear Ela é promo da Liga Esse mês O League Cup Pra quem quiser Não tem Pokégear Eu recomendo aí Não sei se já tá aqui no online A arte é rosa Ainda não Mas pra quem quiser Tá uma carta de fácil acesso E ela garante que você consiga Buscar um apoiador Olhando suas sete primeiras E colocá-los na sua mão Então pra gente pegar Green, Bill Ou até mesmo Coach Trainer Tá? Quatro substituição Temos aqui duas substituições De aliados Um estádio Labirinto Encantado Que é um estádio interessante Também pro finalzinho do jogo Pois ele aumenta O custo de ataque Aí dos pokémons Que não são fada Em um Tá? Então o oponente vai ter que Colocar uma energia a mais Se ele quiser causar dano Na Gardevoir Tá? Então é bem interessante Quatro usinas elétricas Já expliquei pra que serve Uma análise do Bill Você olha as sete primeiras cartas Pega duas cartas Treinador Que você encontra lá E coloca na sua mão Você pode pegar Um apoiador Pro nosso turno E uma carta item Ou pode pegar duas cartas item Varia muito Da sua situação No momento em que você Utilizar essa carta Certo? Temos aqui também Quatro expulsões da Green Coach Trainer Que é o técnico de treinador Que você utiliza essa carta Você compra duas cartas Seu pokémon ativo For um aliado Você compra mais duas Como geralmente A Gardevoir vai ser o ativo Então geralmente Você vai comprar quatro cartas Com o Coach Trainer Tá? A gente tem aqui Um capacete da escolha Diminui 30 de danos Dos pokémons Exo GX Que não forem Dos tipos Dos pingentes O ponente está causando Dano com outro pokémon Pode ser interessante Porque aumenta a durabilidade Da Gardevoir Dois pingentes de fada Para o Picarão Dois para o Mewtwo E dois para Blaze Falon E a linha de energias São nove Beleza? Eu acho que no momento Essa é a melhor lista De Guardian Que a gente tem no formato Se você pretende jogar Em algum torneio Seja na sua cidade Ou até mesmo Em um especial evento De Campinas Eu creio que Esse seja o melhor caminho Para a lista de Gardevoir Eu vou deixar a lista Na descrição Para você poder copiar Utilizar no online Como você quiser Beleza? Então é isso Eu acho que eu já expliquei tudo A gente vai lá Para a gameplay Lembrando que eu vou gravar 3 E eu já volto Muito bem senhores Sejam bem-vindos A nossa primeira gameplay Aqui com o baralho De Guardian Tá? E se você quiser Deixar um comentário De qual deck Você gostaria de ver Eu gravando Deixar aí nos comentários Lembrando Que eu estou correndo Atrás das cartas Tem muitas cartas Que eu ainda não tenho E eu estou focando Unicamente ao meta Agora Beleza? Sim Eu quero começar Falando um pouquinho O que anda acontecendo comigo Eu ando muito feliz Porque eu estou Numa fase boa No Pokémon TCG O pessoal Tem que me acompanhar Às vezes tem visto Que eu ando topando Nos League Cups Isso é bem bom Para mim É um Resultado Como que eu posso falar É um resultado Muito satisfatório Pelo tanto de tempo Que eu gasto treinando Mas beleza A gente dá um Mulligan E a gente vai abrir De Gardevoir Essa mão está bem boa Porque eu tenho duas green Então eu consigo Praticamente fazer O setup inicial Montar E provavelmente Eu estarei enfrentando O baralho de Rxard Que é o baralho mais popular Não É Mewtwo Como que eu sei Que é Mewtwo? Porque tem Muck Bom Vamos lá A gente vai começar Então ligando Uma energia básica Na Gardevoir Lembrando que o Muck Ele está no deck Do Mewtwo Exatamente para parar A Gardevoir Então a gente tem que Dar um jeito De nocautear esse Muck Antes que ele Deu o ataque de X Para deixar envenenado E a gente não tem como Se curar Porque as listas de Gardevoir Estão jogando Sem Sem Mistura de ervas Vou de green Vou pegar uma bola estima Pelo setup inicial Como eu já tenho Energia Para o próximo turno Eu vou E também já tenho green Eu posso pegar Uma outra carta Eu vou pegar A energia Vou pegar O pingente psíquico Porque aí eu consigo Evitar que o Mewtwo Me cause dano Certo Vou pegar outra Gardevoir A gente vai baixar O pingente psíquico Na Gardevoir da frente E é isso aí Eu passo Por que eu não baixei O estádio? Porque deixa ele baixar O dele primeiro Geralmente O Mewtwo Roda com 3 Fornalha gigante E um Viridia Geralmente Então O Labo É um ambiente Encantado Para mim Encaixar dano Ou simplesmente Encaixar um carimbo Ele funciona melhor E agora Ele não tem como Recuer esse monkey Super pesado Então Eu estou Numa situação Cômoda Vou forçar ele A ter que gastar O GX Já que O pingente Ele só deixa Imune A dano direto Ele não deixa Imune A efeito É onde o monkey Entra Beleza Ele veio com a Viridia Pegou a energia psíquica Por isso que eu vou tomar cargo Por enquanto Estou Numa boa situação Eu acho que o meu Opanel está zicado Até porque ele ligou A energia no monkey Beleza Tá Meu pai falando Veio de Deden Descartou a mão Padrão Está tentando fazer O setup inicial Lélia O bom de jogar De Gardevoir É que ele é um deck No geral Ele é bem parado Você não precisa Estar rushando Se você de repente Não é um jogador Que gosta De ser ansioso De ser afobado A Gardevoir Ele é um baralho Que você espera Você só vai batendo Devagarzinho Ele é um baralho Lento mesmo Para torneios Ele é um bom baralho Eu não sou muito fã De baralho assim Porque eu praticamente Penso que se eu fosse Jogar nove rodadas Com esse baralho Eu iria me cansar Bastante Então eu não Não é um baralho Que eu optaria Mas é interessante A ideia da Gardevoir Ela está bem posicionada Agora E principalmente O preço A Gardevoir Não está tão cara Beleza Ele baixou o Tortunator Que é uma resposta Que ele deve ter Para bater na Gardevoir E buscou alguma coisa lá Bom Vamos começar fazendo Um Inquetekon Para me tirar Essa energia do deck Nesse primeiro turno Eu não tenho porque Fazer muita coisa Eu vou ligar A energia do turno Na própria Garde Vamos quebrar Vamos quebrar o estádio Dele Que isso aí Vai evitar Que ele faça Alguma coisa Esse carimbo Eu vou segurar E Vou usar green Para pegar Substituição de aliados Para o próximo turno E posso pegar Um coach trainer Eu acho que seria A melhor play Então eu vou pegar Um coach trainer E vamos só bater Com canção das fadas Para ligar duas energias Na Gardevoir Do banco Mesmo que meu oponente Me envenene agora Talvez Eu seria bom Se eu tivesse colocado A green Até porque ele quebrou O meu estádio Seria bom Se eu tivesse colocado A green Para pegar uma substituição Para evitar Fugir desse veneno Mas Eu não acho Que meu oponente Vai utilizar O ataque GX Assim Se eu conseguir Mais um pegador É Eu acho que eu deveria Ter pegado a green Mesmo Porque aí eu faria green Para pegador E substituição Já mataria Esse tortonator No banco Que é uma ameaça Ele já está Ele está montando Ele vai começar A montar o tortonator Acredito Não Ele está focando Em montar o monkey Beleza Bom Então eu vou Dar cabo desse monkey Primeiro Já que esse monkey Deixa envenenado E isso é um problema Beleza Beleza Se vocês ouvirem Eu falando Beleza Do nada Assim É o meu pai Falando comigo aqui Que ele quer sair Ele não entende Que eu estou gravando Mas tudo bem Bom Voltando aqui O certo é ele bater De veneno forte Agora Para deixar 8 de dano Em vez de 1 Na pior das hipóteses Eu posso pagar o recuo E bater com a gardevoir De trás Também Não é uma play ruim Ele ligou a 4ª energia Ele precisa De 5 Olha lá Ah Ele deu o GX GX é 4 energia É 4 energia Tá É realmente Eu precisava Da suíte Bom É realmente Eu precisava Da suíte Vamos de coach trainer Porque é o que veio Então não veio a suíte É eu devia ter pegado A suíte mesmo Eu fiz cagada Caramba Porque ele vai matar Na passagem de turno Esse Muck Ele é muito ruim No baralho Assim Ele é muito ruim No baralho de Mewtwo Porque os caras Colocaram esse Muck Só para a gardevoir Né Porque eles estão se aproveitando Que a lista de gardevoir Não tem Mistura de ervas Para estar se curando Eu fiz errado mesmo Eu deveria ter colocado Eu ter pegado Substituição Para o próximo turno Bom O que eu vou fazer Eu vou Puta Pior que ele já vai bater Dano no próximo Também Eu vou dar Tag suíte Escolho um pokémon Aliás Para mover Eu vou mover Essas energias de trás Para esse Vou ligar o pingente aqui E o ruim É que eu vou perder Ele sempre vai matar Tentar matar um No veneno Sempre Aí o que acontece Agora ele vai focar Em montar o Tortonator lá atrás Se ele conseguir fazer Soldadora no Tortonator lá atrás E recuar Eu perco Recuar com suíte Aí eu perco Por isso que eu acho que Para você que vai jogar De Mewtwo Não jogue sem Muck Na lista Precisa do Muck Para você parar a gardevoir É ele vai tentar Se ele tiver a substituição Na mão Eu praticamente Já perdi o jogo Porque ele vai recuar O Tortonator E vai bater Descartando as energias De fogo Do Tortonator Ele vai ter seis Certinho Que é o suficiente Para ele matar Se ele tiver a substituição Se ele não tiver Aí eu ainda tenho Mais um turno Ah ele tem Então já era Vocês viram que ele ganhou Em dois turnos Da gardevoir Por quê? Porque ele tem um Muck Então você que vai jogar De gardevoir Fique esperto Com esse tipo De situação Se o cara tiver Um Muck E um Tortonator Na lista É perigo Vamos ver É Mewtwo Era Mewtwo Obviamente era Mewtwo Mas vocês viram Que eu perdi Unicamente porque Eu não peguei a suíte Se eu tivesse pegado a suíte Eu movia E batia Eu podia bater E depois ele ia bater Com um outro Eu buscava a Chernias Eu tinha que ter focado Só em pegar a Green Só em pegar a Green Eu acabei errando Muito bem senhores Vamos para a segunda gameplay Aqui com o baralho de guard Novamente Creio que seja Ou Mewtwo Ou Rexzard Eu acho que é Mewtwo De novo Cara Esse formato Começou a ficar chato Porque só tem Mewtwo E Rexzard É só os dois E Mewtwo É extremamente versátil Chega a ser ridículo Como esse deck é versátil Sabe Eu já gravei Mewtwo Se você não viu Dá uma conferida aí Que vale a pena Meu Deus do céu Bom E vamos ver se dessa vez Eu jogo de um modo correto Então beleza A gente vai abrir de guard Eu vou baixar a segunda guard Com certeza Deve ter dado bastante mulligan Já que o baralho Tende a dar bastante mulligan E é Blaze Falun Beleza Blaze Falun É aquele esquema A gente tem o pingente De ultra criatura Que ajuda bastante Certo Então Vou usar o Inqueteco Para tirar uma energia Deixa eu ver Como é que está Minhas listas E os pingentes De ultra criatura Os meus dois pingentes De ultra beast Estão nos premiums É Jogão Jogão Vamos lá Constrainer Para quatro cartas Eu vou pegar As hernias Eu vou deixar as hernias No banco E passo Por que eu não vou baixar Porque provavelmente Ele vai quebrar Eu dei um mulligan Na mão dele Então ele vai quebrar Cara, é muito ruim Os dois pingentes No premium Fala sério Porque agora Ele tem a chance De explodir Uma guardia com Blaze Se não fosse o pingente Ou melhor Se não fosse o pingente O Blaze teria uma vantagem Insana Em cima de Gardevoir E olha Como eu falei para vocês Ele baixou o estádio Então realmente É melhor Era melhor ter segurado Vezãozina Agora ele vai atrás De dois ou três Poipones O ideal é de três Poipones Dois Poipones Ele já conseguiu Tesouro Mais um Poipone Mano, eu amo Blaze Falun Vocês não tem noção Inclusive eu fiz O meu top Que foi 5-0 Sem eu ter Dado ID Sem eu ter Perdido nenhuma No último League Cup Foi de Blaze Falun E é um baralho Que eu gosto muito Muito mesmo Ele bateu aí De queimador Explosivo Queimando Confuso Já está com o banco Dele praticamente montado Porque dois na Ganadel E um na Ganadel GX Tem o DDN E já tem o Blaze Falun Então tipo Ele está em uma situação Muito confortável A gente vai bater atrás Acabei de comprar Substituição A gente vai aqui Eu vou usar a usina Com certeza Para evitar Vamos de Green Eu vou pegar Olha Se eu tivesse o tesouro Cara Seria lindo Como eu não tenho Eu vou pegar um capacete Da Escolha E outra Green Canção das Padas Eu não tenho como Pular o Beast Ring Eu posso tentar Eu poderia tentar Bater 150 Depois com atropelar Matar ele Com os Hernias Mas eu não tenho como Eu preciso comprar Vou ter que ativar O Beast Ring dele Para Causar um Nocaut Isso que ele fez Foi bem errado Porque nessa match Você precisa do GX Do Heatran Para levar uma Gardevoir Bom A gente comprou Substituição Isso é bom Eu tenho 5 Com as duas Tá Ele não evoluiu Ninguém Isso é bem bom Eu posso ligar Energia Nessa Garde Eu acredito que eu não Preciso dar Green Agora Mas é Eu vou matar um Poipoli Mano Posso matar um Poipoli Agora Mano É Eu vou pegar Green Sim Porque aí eu pego Um Cari Eu pego um Pegador E outra Green Beleza A gente vai dar o Double Pegador Puxa um Poipoli Usa a substituição de Aliados Eu quero só uma E a gente bate Com o Temporal Calidoscópico Nunca sei falar isso E eu vou mover uma energia Para o de trás Uma só Um Pingente Gente Caramba Olha o Pingente Como vem Agora ele Se ele conseguir Fazer Naganadel Naganadel Soldadora Aí É meio ruim Mas ele ligou a energia Pica E tá nesse loop De queimadura Explosivo Que é muito bom A gente liga Na Gardevoir De trás E eu pego Um Switch Com a Green Basicamente Eu vou acabar Com o jogo agora Porque Eu tenho 6 Ai Eu fiz errado Era pra me ter ligado A energia aqui Caramba Era pra me ter ligado Na outra Gardevoir Fiz errado Bom Vamos pegar a Switch Eu vou pegar O Bill Não Coach Trainer Né Puta Fiz errado Se eu tivesse ligado A energia Na Gardevoir De trás Já era Eu pegava Switch Tag Switch Ligava uma energia Batia E dava o GX Ele ia ficar sem carta Na mão E com o Pingente Na frente Vai bater Só 150 Pronto Ó Era pra me ter feito Isso mesmo Switch E Era Switch Switch Tag Switch Aí eu bati E deixava ele sem carta Na mão Pingente Power Plant Ele não ia voltar mais Aí ia ser bem difícil De voltar Ele ia ter que tentar Bater no queimado Confuso É o que eu tenho que fazer Inclusive Ele tá só tentando Me queimar Porque é o que esse deck Pode fazer Nessa match E ele fez errado Porque ele gastou O GX De uma modo Errado Tag Switch Bom Vamos de Coat Trend Se eu pegar uma Switch Agora Não veio Tá Ahn Não preciso baixar A terceira Garde Eu posso recuar Isso aqui eu vou pagar Dois de recuo Eu não quero ativar O Beast Ring Eu não preciso Dessa terceira Garde Eu vou ligar Essa energia Nos Zernes Esse presidente É inútil Então eu vou ligar Nos Zernes Também Posso usar A poção Mover energia Baixar Garde Pegador A gente tem Quatro Sete Vou usar Essa poção Da Garde Rebaixar Ahn Posso pagar O recuo Dois Dois Isso aí Eu precisaria Não Ele deve estar Cheio de Beast Ring Na mão Tá Só tô pensando Aqui tá gente Ahn Deixa eu ver Posso bater De Xernes É Apago o recuo Usa a tag switch Move Nessa Nessa Usa aqui O carinho Esse pingente É inútil Eu vou de atopelar Porque aí eu bato Ele não ia ficar 170 Então eu tenho que bater aqui Por que eu bati no DDN? Porque agora eu só preciso matar o DDN Se bem que eu usei o pegador Mas tudo bem Agora ele pode tentar explodir o Xernes Pode não ter sido uma play boa Ter subido o Xernes Porque ele vai Explodir Eu só tô achando estranho Que até agora ele não evoluiu Nem o Neganadel E ele precisa evoluir o Neganadel Não sei se é medo Agora ele vai começar a evoluir o Neganadel Psíquico Talvez porque Ele tava esperando eu recuar Pra ele subir com o outro Mas tá de boa É Ele tava esperando eu Eu subir com o Xernes Pra ele matar Por que eu não matei ele? Por causa do Beast Ring Porque se eu ativar o Beast Ring Eu vou ficar num turno meio ruim Mas eu vou ser obrigado a fazer isso mesmo Não tem jeito Beleza Tá Vamos ligar a energia Usar aqui Porque ele de todo jeito Não tem o Neganadel Então eu tô numa situação boa Vou só bater mesmo Vou aproveitar que ele não tem energia também Onde traz Green Switch Se ele me queimar Eu faço Green E Green pra Switch E um Keteco Pra pegar a energia que falta Ele conseguiu quebrar o estágio A gente pode fazer É Vamos ver o que ele pode O que eu posso O que ele pode fazer Na minha Gardevoir Provavelmente ele vai tentar Provavelmente ele vai tentar Buscar as Gardevoir De trás agora É Riatran Mas como eu falei Ele fez errado Em ter gastado o GX Nessa match O Riatran Ele joga muito melhor Mesmo que ele venha de Blaze Falon O máximo que ele faz É queimar e confundir O pingente joga demais Beleza Mais um Blaze Falon Ficou Tá Ele vai vir queimar e confundir Como eu já imaginava A play aqui é a seguinte É não deixar ele puxar Deixa eu só olhar Como é que tá o descarte dele Aparentemente tá tranquilo Eu tô com o Switch na mão Vou fazer Green Pra Switch E ir em Keteco E bater com o GX Pra nocautear Ó Ainda veio Aqui Vamos dar uma olhada Primeiro se tá as duas cartas aqui Switch tá aqui O Keteco tá aqui Mas não tem energia Isso é ruim Eu não consigo matar ele Vou ter que fazer duas Switch né Então nem adianta pegar o Keteco Porque Não tá aqui A gente vai fazer Green Vou fazer Green pra Switch E Coach Trainer Não Deixa eu ver Mil A gente vai fazer Switch Gardevoir Só pra curar o Tentar né Curar o confuso Vamos quebrar o estádio Deixa eu ver Já tem dois outros espaços No descarte Falta só mais um E o bom é que eu já quebrei O Bixirring Então agora eu vou ter que bater De GX Não tem jeito Vou bater de Milagre e Mágico Pra 200 Assim eu já quebro Eu queria bater de GX Pra deixar ele sem carta na mão Mas a energia não tava lá Então Agora é só bater E torcer pra ele não comprar Dois pegadores né Porque senão ele vai puxar Uma Gardevoir Minhas 4 Switch Tá no descarte Então Eu preciso começar A dividir as energias Agora Quebrou mais uma vez Com outro espaço Eu vou usar Bill E vou quebrar ele de novo Carimbo pra 1 Isso é ruim Tá Vem um pegador Já vira 3 Isso é bom A habilidade O bom é que ele não consegue Dar dano Como vocês tão vendo Se ele tivesse como tirar Isso aqui mano Só que se ele conseguir Comprar o pegador Ele vai puxar Essa Gardevoir Que tá sem nada Aqui no banco E como ele tá puxando Energia com o Nagandell Ele vai explodir Agora eu tenho que matar O Blaze de qualquer jeito Mil Mesmo que eu tivesse colocado Os 20 que tá No Blaze Não iria fazer diferença Agora Porque ele tem 180 Retran É Retran é um problema Porque ele vai pagar O recuo Ele precisa de mais uma energia Ele paga o recuo Do Blaze E sobe com o Retran Pôndo em pressão Ele vai querer Pôr pressão em mim De 130 Se ele não conseguiu A energia Ou conseguiu Os Beast Ring Já que ele não usou Nenhum Aí eu vou Tá 1 né Ele usou 1 Se bem que ele conseguiu energia Então ele vai pagar O recuo do Blaze Vai subir com o Retran E vai bater 130 Me colocando pressão Não Não colocou Beleza O que é bom Precisa que ele ia bater De Retran Colocando pressão Vamos lá Tá Isso é muito bom O Labirinto Encantado Vou quebrar Pra 3 Pokegear Pra nada Isso é ruim Bola Estima Veio 2 Cara Bom Eu vou ter que arriscar É Eu vou ter que arriscar Não gosto da Play De arriscar Mas Eu preciso mover Essas energias Ótimo Acertou Vou ver 3 Porque já fico com 2 Pra matar depois Meu medo é os pegador Porque provavelmente Ele não usou nenhum ainda Então A chance de ele pegar os pegador É grande Porque nesse turno Ele vai vir batendo de Retran E como eu quebrei o estádio Ele vai É Ele vai puxar Eu tô sem carimbo Ou eu tô sem supporter Isso é muito ruim Ó Ele já puxou 2 Agora ele já vai subir Pôndo pressão Vocês reparem Que se ele tivesse Se não tivesse gastado GX Nesse turno Ele já teria ganhado Se bem que ele ganha Do mesmo jeito Porque ele conseguiu Pegar os 2 pegador Pra puxar a Gardevoir Então ele ganhou Mas é Dá pra ganhar Né Mas Enfim Vocês veem aqui ó Esse meta Você erra Um turno Eu errei Um turno Que eu não Não peguei Não fiz o GX Baixei o estádio E fiz o GX É onde ele vem Boom 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 O meta tá muito explosivo Muito mesmo Pra quem quiser a lista de Blaze Falou Essa aí A lista do parceiro É É bem Bem simples mesmo Pra quem quiser a lista dele Tá aí A única diferença Geralmente é que ele usa 3 na Gadell GX Eu não sou fã De Gardevoir Então cara Eu vou perder muito mesmo É normal Bom Vamos pra mais uma gameplay Eu não vou nem dar corte Eu vou direto Aqui mesmo Se vocês estiverem gostando O que você acha de Gardevoir Põe aí nos comentários Que ajuda bastante Vamos pra terceira E última gameplay Aqui Onde eu estaria perdendo De Gardevoir Oh por favor Um, dois Não né cara Vou tentar fazer Vou tentar né Mudar esse resultado Aí Tem que ganhar uma Pelo menos né meu Então vamos lá Acho que dessa vez Eu vou pegar um Rexard Pela composição Eu peguei Um Rexard Um Blaze Falou E um Mewtwo Três decks Que são bons No Metal Em todas Eu venci a moeda Eu começo Aqui não tem edição Aqui não é exposta Perdendo mesmo Pra vocês verem Que eu não sou tudo isso Eu sou cagado É diferente Sou sortudo Beleza Vamos lá A gente deu um Mulligan só A mão tá Boa? Não sei Rexard no geral É bem difícil Porque né Ele consegue Nocautear com os bichos Não GX né E é isso aí Vamos lá então De bola e estima Eu vou pegar outra Guardia Eu tenho duas Gardevoir no Premium Não tenho nenhum Pingente Mas ao menos Eu tenho capacete Mas nessa partida Eu vou ter que focar Na cura Vou aqui de Foggear Pra um Bill Aqui é Tego Pra tirar a energia Se eu já garanto Energia desse turno Do próximo A gente vai De Coach Trainer E é isso O ruim é que não dá tempo Cara Uma coisa que eu não gosto Na Gardevoir Você não tem Você precisa Você só consegue Bater a partir do T3 Legal com a Gardevoir E o Rexard Ele consegue fazer 200 T1 É ridículo Porque soldador É muito broker Ele não tinha nada Na mão Ele tinha 3 3 energias E um Silex Fornalha Padrão né Vai pagar o recuo Vai subir o Girashi Vai fazer habilidade Ou seja Ele vai montando O banco dele Usou aí a Pokegear A Pokegear É uma bela adição Das listas de Rexard Porque ela garante Que você consiga Comprar a soldadora Então ela é uma excelente Adição As listas aí No lugar das duas Acrobike Provavelmente Essa lista aqui É a lista Que utiliza Só Pokémons Não GX De um prêmio Inclusive Pra mim É a melhor versão De Rexard E a mais difícil De enfrentar Com Gardevoir Inventa 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 Bom Ele vai até a fogo Obviamente O bom é que ele tá Aparentemente Enzicado Eu vou fazer Green Mas eu não tenho como bater Mesmo que eu fizesse Ele tá ligando uma energia Em cada Pokémon Pra ele garantir Que tem energia Pra depois ele bater Com o Torturneitor Eu não tenho como Nocautear ele Esse que é o problema Se tivesse como Nocautear ele Esse turno Eu puxava o Vulpix E já matava Porque o Vulpix é problema Mas eu não tenho como Nocautear Vamos lá Vamos ligar o capacete Inútil Mas vou ligar Uma energia aqui Acredito que outro Coach Trainer Não tem nenhuma Outra play Que funcione bem Aqui agora Então Outro Coach Trainer Esses pingentes São inúteis Mas eu vou de Canção das Fadas Aqui nós temos Canção de Fadas Ah, mas e o Chernias Toddy O Chernias não é legal? Sim, o Chernias é legal Mas eu acho que Eu não conseguiria Olha o tanto de energia Que ele já tem na mesa Se ele fazer Torturneitor Energia e Soldador Ele já tá comendo Três prizes Essa match É horrível Pra Gardermo Ó, perde Soldadora Vocês vêem que na teoria Quando eu tava explicando o deck Eu falei Não, o deck depende muito De DDN Você consegue fazer power plant E tal Só que na prática É muito mais difícil E eu não tenho prática Com o deck É, algumas pessoas Inclusive até me falam assim Ah, Todd Antes de você gravar o vídeo Ver se você Treina com o deck Pra você mostrar O deck funcionando E tal Com prática Mas é um tipo de deck Que eu particularmente Não gosto de jogar Então eu meio que Não dou muita atenção Pra ele Eu jogo tão bem Com esse deck Ele tá só fazendo Soldadora Eu só tô achando estranho Porque ele tá fazendo Soldadora No Giraxi Em Pokémon Ele deve tá Bem zicado Pra não estar em bicho E a partir do próximo turno Eu vou começar A fazer nocaute Provavelmente vou fazer Ó, agora ele veio Com o Tartonator Mas agora Ele já Tem um monte De energia errada Eu vou puxar Esse Tartonator Com certeza Porque Né A melhor play Agora é puxar ele Então Tô de boa Vamos lá Vamos fazer aqui Poção Vamos fazer green Eu vou pegar A power plant E um pegador Com certeza Power plant Pra ele não voltar De dedene Né Porque aparentemente Parece que ele tá zicado Eu vou forçar ele A subir esse Giraxi Aí dele Eu tenho que matar O Tartonator Porque tem muita energia Na mesa Então deixa eu só Usar a bola Deixa eu pegar o Shirlas Também Pronto E bateu A gente move Somente uma energia Pra trás Passou Pronto Matar Os atacantes De um prêmio Não me importa Com esse monte De energia Em jogo Porque o mais importante É matar o Tartonator O atacante principal Né O Vulcanion Em si Ele é muito fraquinho De dano Então Que bom Ele tinha o estádio Mesmo com 3 cartas Só na mão Cara Ele tinha o estádio Ele deve ter dado O draw do estádio Não é possível Pra ele conseguir Fazer um DDN Gordo Desse pra 6 Só que se ele fazer o DDN Ele vai estar Sem atacante Beleza Ele vai vir de Riatran Isso é bom Bom não É ruim Né Cara Ele tinha tudo Como possível Mesmo que eu tivesse matado Jurassic com 3 energias É Ele conseguiria mover O que é ruim Nessa match No geral É isso Troca de prêmio 1x3 1x2 1x3 1x3 É o que esse deck gosta de fazer Ele moveu tudo Mas depois também Na volta Ele vai ficar sem nada Porque eu vou matar ele Com a Gardevoir de trás Sem dúvida Ele vai comer 3 prize Se eu conseguir pegar uma green Nesse Nessa Se eu conseguir pegar uma green Nessa poke gear Eu vou estar numa situação Onde eu vou bater de GX Eu vou matar o Riatran Ele vai ficar sem energia Ele vai ter que energizar o Victim E eu vou tentar Baixar a power plant Ah Ele foi esperto Ele vai puxar a Gardevoir Que tá sem vida Que tá sem sangue cheio Né Pra me forçar a correr atrás da energia Não Agora ele foi mais esperto Até porque essa Gardevoir Já tem 60 de danos também Mas beleza A gente tem que subir ela Tem que pegar energia Sem ideia A power plant veio Isso é bom Poker gear pra green Vamos ver Vamos ver o Coach Trainer Eu tenho que quebrar power plant Cara Eu tenho que matar Agora Sem muito Sem muito que pensar Se eu não conseguir matar agora Cara Vai ter que torcer Pra vir um Que é teco no Bill Cara 6 cartas Hope for the best Óbvio que não veio Vou pegar isso aqui De quantas energias ele tem Duas Então o Victini ainda não tá dando problema Mas ele vai causar muito tempo Eu tenho que pegar a Poker gear Eu preciso urgentemente da green Puxar mais duas É Puxar mais duas Pra tirar a carta do baralho E é isso aí Ele não tem banco Então ele não consegue baixar o Torturinator Se ele tentar dar dano no Chernias Eu vou ter um Switch Eu ainda aguento mais um turno Provavelmente ele vai vir de Volcanion Pra não deixar aquele Retra morrer Que tá com muita energia Soldadora Quantos soldadores ele já usou? Uma só? Mano Ele usou mais É porque ele Tinha o Palped É Ele vai vir de Volcanion Para bater 110 Portar pressão Olha a green aí Cara, se tiver... Quantas energias é para a energia? Você tem que ter pelo menos 3 energias Nas personagens de Fada Pra deixar ele sem cartas na mão Mas agora... É... Posso fazer green Não adianta esse estágio agora inútil Já que ele tem aqui Green Para dois pegador Para dois pegador Eu precisava de mais uma energia É... Eu tenho que fazer green Sem ideia Esse aqui é teco Eu tenho uma energia no deck E outra green Aí eu vou matar... Vai ficar 4 energias Vai ficar 4 energias Bem difícil saber o que tem que fazer Eu vou de carimbo Eu acho que é mais safe Vou dar o GX do Chernias Se eu der o GX do Chernias Ele não mata Ele está 3 praias Né... Eu quero matar ele com... Eu quero dar o GX nesse reatran Para segurar Se não vai ficar 2 Ele vai fazer o recuo Recuar... Nossa, mas ele precisa de bastante energia E de... Será que com 3 cartas ele consegue, mano? Não é possível Com 3 cartas, mano? Eu acho que não, velho Vou confiar que ele não consegue com 3, mano Nocaut Vamos lá Vou confiar que ele não consegue com 3, mano Será que ele consegue com 3, mano? Voltar e ainda está Power Plant Não é possível, mano Ele tem que dar 140 de... 170 de danos para levar Ele não vai conseguir... Ah... Ele dá Switch, recuar Dar Soldadora no Victini Isso não dura para 2 ainda, mano? Sem DDN? Comunicação Não é possível Tá, ele veio de DDN... Cara, eu coloquei 3 cartas na mão dele e ele tem um estádio ainda Eu vou tentar pegar o estádio... Eu vou tentar pegar o estádio no Jirashi Ah... Gosto! Baixa o DDN aí, com o Power Plant embaixo Gosto! Grande! Gosto! Poker Gear Pogger Nossa, ele foi... Nossa, deve ter vindo babando, cara Ah, Poker Gear falhou Ele vai ter que subir o Tram Quando ele subir o Tram é o Switch GX Vou voltando com o Tram Não, não. Primeiro eu vou dar coach trainer para 4, porque não é. Switch. Eita, Santuário GX. Caramba, jogou o fino. Nossa, mano, o Deden foi mágico. É muito forte no final do jogo, mano. Sério, o carimbo é fortíssimo, mano. Você é louco. Beleza, ele veio de girache. Nem viu o que ele pegou, acho que foi o cristal de fogo. Mas ele tá muito zicado agora. Tá, eu acho que ele consegue matar com o Victini. Deixa eu olhar as energias. Sete, tá batendo 140. Ele precisaria de saltar mais duas. Mas ele não tem o estádio. Ele tem três energias na mão e soldadora. Beleza, vamos ver se ele compra o estádio. Deixa eu ver quantas fornalhas ele tem. Ele tem duas fornalhas, então ele só tem mais dois estádios do deck, né? Fora a fábrica de calor. E 15 cartas. Eu preciso de mais um pegador. Eu preciso de mais um pegador pra matar essa Nine Tails ou Victini. Ah, ele descartou uma bola amizade e uma Nine Tails. Se ele vir batendo de infinidade agora, ele vai basicamente entregar o Victini dele. Ah, aí ele vai ter um monte de energia. O Draud vai sem energia. Não é uma boa. Ele tem que bater pra matar um Victini. E ele não consegue. Sete energias dá 140. TortoNator. Energia do turno. E passou. Falei pra vocês. Ele tá sem... Ah, Draudão. Tá sem Giraxi. Nossa, cara. Ele vai... Mano, que jogada ruim, cara. Sério. Ah, bom. Coach Trainer, né? Vou comprar a carta. Vou comprar só duas agora. Ó, conseguiu o pegador. Eu já vou matar aqui. Eu posso matar esse Victini e praticamente ganhar o jogo. Ah, mas por que você não mata o Giraxi? Porque o Victini é o que volta energia pro deck. Então... Vou colocar uma energia aqui. E rebater com o Shifling de Aurora. 120. Pronto. Ele não tem como voltar, cara. Power Plant. Ele tem que dar um Draud estádio pra voltar. Sério. Tem que dar um Draud estádio. Se não vier estádio, ele vai só passar de novo. É, ou tentar pegar o estádio do Giraxi e o Draud ser uma bola Cherish também. Mas só tem uma e uma amizade no estádio. Beleza. Outro Cristal de Fogo. Até ele montar o Tertornator demora. E agora eu vou ficar pondo pressão todo turno. 120, 120, 120, 120, 120, todo turno. Olha, subiu o DDN. Vou usar a Green. Vou pegar uma Switch. E outra Green. Switch. E a gente vai bater 150. Se ele não fazer nada, se ele recuar esse DDN pra não tomar dano, eu vou deixar do jeito que está. Eu vou, bato de atropelar e finalizo 20 no banco. Nossa, velho. Gostou? Deixa o like aí. Só por aquele DDN no banco. Na hora que ele baixou o DDN secão. Opa, vou comprar 6 cartas. E aí, ué. Já deixa o seu like aí, só por causa disso aí, que isso daí já foi... Mano, já valeu o vídeo. Perdi duas, mas só essa última aí, já valeu o vídeo. Ganhei logo no Reshizard, mano. Monstro. Você é louco? Joga uma bola. Foi exatamente do jeito que eu falei. Ele vai tentar recuar o DDN agora e vai subir um outro bicho, se ele ainda tiver clicado, o outro DDN. Aí agora eu só faço green, pego o switch, se ele não vira, né? Ok, ó. A gente vai fazer green. Eu pego a switch, eu só quero ela. A gente faz switch e eu uso o atropelar e mato o no banco. Joga a bolinha. Olha lá, já era. E é isso, senhores. Eu acho que com isso já deu pra mostrar como é que o Pará de Gardevoir funciona. Qual que é a força dele? É o late game. Você fazer lá o carimbo e bater ou de GX ou nocautear um bicho grande no oponente em seguida do carimbo com power plant. Ele não vai conseguir voltar. Vai ser bem difícil de ele conseguir voltar. E vocês viram que ele energizou super bem no começo. Ele veio, deu 300 com o Reatran e mesmo assim ele acabou perdendo no final. Então é isso, senhores. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo vídeo. Valeu, falou e... Cara, fui.